Música Sou desse chão onde o rei é peão Com um laço na mão, laça, fere e marca Deixando a ilusão de que tudo é seu Com coragem de quem vive, luta, sonha Em ser mais feliz e quem sabe será Volam livres pensamentos seus Que vão pelo ar ou fazem sonhar E sentir-se um Deus Sou desse chão, sou da terra a raiz Sou a relva do campo e pra sempre serei Sou esse rei, sou pião, laçador do sertão Sou senhor, mas por força da lei Ser mais feliz e quem sabe serei Volam livres pensamentos meus Vão pelo ar, me fazem sonhar E sentir-me um Deus Sou desse chão onde o rei é peão Com um laço na mão, laça, fere e marca Deixando a ilusão de que tudo é seu Com coragem de quem vive, luta, sonha Em ser mais feliz e quem sabe será Volam livres pensamentos seus Que vão pelo ar ou fazem sonhar E sentir-se um Deus Nossa viagem não é ligeira Ninguém tem pressa de enxergar A nossa estrada é boiadeira Não interessa onde vai dar Onde há como e tive esperança Chega já, começa a pencança Através do rio vento Neculândia e Paiaguá Vai descer do pique O São Lourenço e o Paraguai Tá de passagem, abre a porteira Conforme for pra perguntar Se a gente não é boa Se a gente não é boa, mas fica a lenda A comitiva vai tocar Moda ligeira, é uma doideira Mas se aí o povo vai cantar Ô moda lenda Que vai sonhar Onde há como e tive esperança Chega já, começa a pencança Através do rio vento Neculândia e Paiaguá Vai descer do pique O São Lourenço e o Paraguai Tempo bom que tava por lá Nem vontade de regressar Só gostei, eu vou confessar Até que as águas chegarem em jadeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra Corumbá Tempo bom que tava por lá Nem vontade de regressar Nem vontade de regressar Só gostei, eu vou confessar Até que as águas chegarem em jadeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra Corumbá Música Terminosa, não posso olhar Dentro do seu olhar Bala de prata, seta pra matar Virei seu refém e não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Hoje cedo acordei, mas sei lá Uma coisa diferente em mim O meu corpo arranhado, suado Uma história sem começo e fim Ela entrou no meio da noite Em a chave do meu coração De repente soltou seus cabelos Nem peguei sem ter reação Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata, seta pra matar Virei seu refém e não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos